É difícil, por outro lado, não é um país com uma população muito grande, com grandes focos de pobreza, um país que não tem riqueza, pelo contrário, é um país que tem petróleo, que tem estruturas que podem ser rapidamente reconstruídas para retomar o fornecimento de petróleo para os europeus, que são o seu maior mercado, e a utilização sábia desses recursos pode fazer dali um país bastante razoável, com uma estabilidade e com riqueza distribuída para cerca de 7 milhões de habitantes. Ok, nós estamos conversando com o professor Keish Jelobauer sobre a possível captura, talvez a possível morte de Muammar Gaddafi, ainda não foi confirmada pelo governo dos Estados Unidos, pela OTAN, mas as informações estão chegando a todo momento, nós vamos fazer um intervalo, novas informações, a notícia da captura de Muammar Gaddafi, você vai acompanhar uma edição especial do Fágina 1.